Oi gente, tudo bem? E o que tem pra hoje? Estamos aqui diretamente do outro hotel em Intum e teremos um bate-papo muito bacana, muito divertido e descontraído com o meu querido super ator e artista Oscar Magrini Se fosse você, eu não perderia, começa agora Fica comigo que eu estou com você Bom, meu convidado de hoje, nada mais é do que Oscar Magrini Muito obrigada, meu querido amigo Obrigado a você pelo carinho Esse ator maravilhoso O que falar do Oscar como profissional? Gente, só elogios Aliás, eu acho que é um dos atores mais completos ou artistas mais completos da televisão brasileira Porque você, assim, é um posicionamento em palco, na TV Esse timbre de voz, a sua desenvoltura Eu acho você maravilhoso, sinceramente Muito obrigado, você falou do timbre de voz Sou sua fã Falou do timbre de voz, eu vou no supermercado onde eu vou Falei, peraí, eu conheci a voz Quer dizer que eu não posso passar trote? Não, não dá pra passar trote não, tua voz é conhecida Pelo telefone já, se você... Já me engana, não dá pra passar trote Todo mundo já sabe que é você, né? Cara, sabe, você tá falando que eu te agradeço Mas acho que eu primeiro agradeço a Deus porque eu gosto do que eu faço Que bom Existe trabalho, existe emprego Não é trabalho, eu amo o que eu faço Apesar de ser formado em educação física Sou de Santos É da equipe santista, eu te ajudou Fiz educação física Montei locadora de vídeo Tinha academia de ginástica Mas o bichinho do teatro Mordeu, falou mais alto E eu larguei tudo Vendi toda a parte da minha irmã, do meu sócio E fui comer, como a gente fala Comer pão com banana Subi a Serra de Santos pra São Paulo E saia 12 horas por dia Não ganha nada Fazendo o grupo de arte Boi Voador do Luiz Cruz Aí depois eu fiz minha carreira profissional Na primeira peça que eu fiz Que eu tive a grande sorte de fazer Sorte é assim, né? Tu não fala, mas não tem sorte Eu falo, quanto mais eu trabalho Mais sorte eu tenho Com certeza De 22 atores Eu disputei por fazer Minha primeira peça profissional Que foi Uma Ilha para Três O grande mestre Johnny Rato Não tá mais que nem nós Onde eu conheci a minha esposa Matilde Mastrantes Que era produtora da peça Que era isso? Em 90 Minha primeira peça Em 90 John Rabbit, Adriano Reis E Matilde Mastrantes Eu fazia um índio Apresentando os carmagrinhos Em 90 Vê lá 29 anos eu ia fazer E aí já se foram Nesses 29 anos 37 novelas 22 peças 21 longas Foram minissérie Macrossérie Enfim Eu amo o que eu faço Graças a Deus Eu acho que você Como eu falei É um artista completo Tem o que falar Em questão Profissionalmente Porque todo mundo Te conhece Todo mundo sabe A sua trajetória Quando a gente O que a gente faz Faz com gosto É o que você está dizendo Começando Pode só permitir Que eu faça o que eu gosto Nada aqui Você está entrevistando Você foi garota de palco Você trabalhou Você é uma sua conhecida Está montando Está no teu canal Está um trabalho Como todo mundo Hoje em dia É internet Hoje em dia conhece Tem um público da TV Fechada Que eu faço parte Da antiga Vamos dizer assim E tem essa mulher Cada nova De youtuber Tanto que eu estou fazendo No Multishow O programa Multishown Se alguém já viu Já devem ter visto O pessoal aí De casa deve ter visto Está passando a primeira temporada Que foi um sucesso Com o Anderson Nunes Com o Tiro Lipa Com o GK Carlinhos Maia Falcão E o Vaninho Titina Medeiros Que faz a minha mulher A Carla Caranina Então é um sucesso bacana Do Multishow Que eles apostaram E a segunda temporada Começa dia 25 de novembro E eles já querem fazer A terceira e a quarta temporada Então é um grande sucesso Do Multishow Sabe E é para o lado da comédia E eu que faço Já fiz o Cafetão Que foi o Ralf No 96 Grande sucesso A 23 era o nosso Grande sucesso Você nem falou Um grande sucesso Eu fiz várias novelas Que não sabiam nem o meu nome Sabe quando o personagem É mais forte Que o ator Aquele que fez o Ralf Aquele ator O Ralf lá O Redugado O Oscar Magrini É o Oscar Magrini Aí na sequência Veio Johnny Percebe Torre de Babel Aí foi legal Aí era o Oscar Magrini Percebe Percebe Então são coisas Que ficou Que marcou muito Que matam né Aí vem umas meninas Que queriam você Bonitona 29, 30 anos Muito obrigada Não eu estou com os amigos Não ia muito Não mas parabéns Deus é generosíssimo com você Mas vem umas meninas Bonitas assim Grandona Aí ela falou assim Aí os caras Ai a menina Vai te pedir uma foto autófica Aí uma grande licença A minha mãe te adora Os caras Parou A mamãe tem o que querida 49, 50 É como é que você sabe Porque a mamãe Quando me adorava Ela tinha 30, 32 aninha Que foi 23 anos atrás Era o Ralf Entendeu Então os caras Então os caras Os caras Os caras Os caras Os caras Isso aqui é mais de 20 anos Antes disso Eu já tinha A feijoada O seu cameramen Não existia O seu cameramen Não existia aqui O seu O estilo aqui Não tinha nascido ainda É verdade Tem que falar baixo É mal ficado Não Mas é lindo É fantástico Então aqui é fantástico É maravilhoso A gente ama de paixão Uma grande família Né Nossa Muito legal A gente se sente muito bem Graças a Deus É um lugar que eu falo Aqui você sente realmente A presença de Deus Fantástico E esse carinho E essa afinidade Com todos que trabalham aqui E o que eu digo O que eu digo O que eu acho que tem O pessoal aqui da antiga Que é muito bacana A gente que frequenta Aqui faz tempo É verdade Eu conheci ela Em 25, 26 anos Faz tempo A Bavocá E aí Eu queria fazer Esse bate-papo Com você Oscar Porque é o que eu estava falando Todo mundo te conhece Né Como um artista Eu quero saber O seu lado ser humano Você já deu uma pincelada Para a gente A respeito Você é de Santos Aquela cidade maravilhosa Que eu amo de paixão Que aliás Eu tenho muita vontade De morar lá Te confesso Melhor lugar Eu sou bairrista mesmo Nós somos bairrista Eu falo que é de Santos Pô, o pessoal do Rio de Janeiro Lá pra tua terra É aquela praia Que tem um forte Não, ali é praia grande Não, tem uma ilha Não, ali é São Vicente Mas um do Tararé Apontou na praia São sete quilômetros Que nem um homem Sete quilômetros de praia O bairrista é bairrista mesmo Eu trabalhava Eu trabalhava Dava lá no Saldanha Trabalhava nessa péssima De tarde O tempo e o tempo E eu mais faltava Do que ia E olha que modéstia A parte Eu ganhei uma bolsa De estudo Onde eram assim 62 mulheres E 4 homens só Uau Mas eu consegui Por eu ganhar essa bolsa Falei assim Gente, acho que tem gente Tá pagando Que quer fazer E eu ganhei Eu tô desprezando Porque eu não tinha tempo Pra fazer Então acabei dando Me saindo Minha bolsa pra alguém Pra outro Acabei saindo Acho que ia fazer Um ano e meio Isso aí também Aí teve locadora Já gostava de filmes De televisão Enfim E depois O bicho vendia tudo A paixão O bicho do teatro Mordeu pelo teatro Então eu fui fazer teatro Ensaiar E aí você conheceu Matilde Mastrange Matilde Mastrange Que hoje Matilde Mastrange Magrinha Essa mulher maravilhosa Que me atura Há 29 anos Maravilha Aí surgiu Esse grande amor Isabela Exatamente Você sempre pensou Em ser pai? Eu pensei Mas não sempre Eu fui pai Há 29 anos Eu sou 30 anos Matilde Mastrange A minha filha Vai fazer 28 anos Casou aqui Vamos ver Algumas imagens Aí Que bacana Casou aqui No casamento Da Isabela E ela é filha única Filha única Isabela Mastrange De uma grande Deus me deu Uma filha maravilhosa Porque Tinha que ser só ela Eu gosto de criança Adoro criança Então mas Teve essa menina maravilhosa Que Deus deu Eu teria mais 3, 4 Que nem ela É como diz o meu amigo Ronivon Eu era uma mãe de gravata Eu quero saber Você como pai Mãe de gravata Eu era pai Modéstia à parte Eu era mais rápido Que a Matilde Eu dava banho Eu brincava de boneca Eu brincava de boneca Sabe como você troca Vamos pra uma festa Deixa comigo Brincar Minha bonitinha Aí eu pegava ela assim Sentia o cheiro Falei Não você não fez isso Sabe ela Você não fez isso Suja Vai tirar a fralda Limpa Passa o glopode Fez cocô Fez cocô E eu chegava Nas festas Aquele perfume francês Que todo pai novo tem Chama-se Regogité Aí limpava Não dá tempo Se trocar Outro mês Chegava cheirando Vômito Regogito de criança Mas eu usava Estava acostumado Já pai novo Pai novo Aquele cheiro de azeitinho Regogité Uma chique Regogité Azedinho de criança Cara mas é uma delícia Era minha companheira De filme De viagem Pra lá e pra cá Mas como diz Benedito Barbosa Filho é uma flecha Que você atira Aí chegou o gringo Aí e levou Meu filho Ele é da igreja Também é muito bacana Vamos dizer Eu acho que Vem agregar mesmo Fazer parte da família E é uma companheira A gente desde criança Tem que estar preparado Pra isso É a única filha Filha única É um cara Já leva Mas Deus sabe o que faz Foi muito oração É criando pra vida Mesmo os filhos Chega uma hora Que eles criam asas E tem que E a gente ensina Que a vida infelizmente Não é coelhosa O mundo é assim Tem que sair direitinho Porque a educação Tudo A paz do ser humano Da mãe Do pai Do profissional em si É tudo em casa Tudo na família Se é uma família desestruturada Infelizmente Me perdoe Mas não é uma boa pessoa Não vai ser um bom pai Não vai ser uma boa mãe Não vai ser um bom caráter Porque tudo é da família Exatamente Tudo é educação É na família É educação bem do berço É educação bem do berço Mesmo É isso mesmo Mesmo porque E hoje em dia Tá cada vez pior Né Oscar Porque os pais Estão delegando Essa educação Pras escolas Pros colégios O que não é certo Porque não é correto Não Porque a educação Na escola É só pedagógica Desculpa falar Que tem coisas aí Não vou nem entrar No mérito Da questão Dessas coisas Mas aprendi que sim É igual de gênero E tudo mais É menino Menina 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 Agora tem escola Querendo fazer Vestido Eu tava escutando O pessoal E eu achei um absurdo 3, 4 anos Criança Põe vestido Da menina Põe coisa Para saber Qual que é Meu Deus Deus fez homem Mulher Macho Fêmea Sabe Não é aquela coisa Careta Nem nada Mas é uma coisa De forçação De barra Não Pelo amor de nada Ele tem que saber O que ele tem que ser Ele é um menino Ele é um menino Ele vai saber Ele vai saber Vou falar alguma coisa Lógico Mas não é escola Tem que ser A base É em casa A base É a família Na escola Eu vou aprender Português Matemática Ciência Educação física Religião O que tem que ser Não é obrigatório Nada Cada um Acredita No que quer acreditar Vai estudar pra isso Eu acredito Eu tenho desconfiança Eu tenho dúvida Então vai procurar Vai falar com um Os mais velhos Não tem entendimento Hoje em dia A internet é muito Brom pra muita coisa Mas é muito ruim Pra muita coisa também Sabe Tudo avanço Tem um lado positivo E um lado negativo Exatamente Então Você não sabe Então pais Vigiem seus filhos Onde eles estão Eles não largam isso Você viaja pra ir pra cá No avião Uma viagem longa Ou perto Crianças de 3 anos Assim ó Nos tablets Você mexe mais do que Então Por que estão mexendo As crianças Que você deixa Eles com tablets Celulares Pra eles ficarem quietos A mãe é ausente Toma aí Fica quietinho Não chorar E na idade Por exemplo Do Henrico Já pré-adolescente Já entrando Quer dizer Na adolescência Você tem que se Você tem que saber Deixa o que está fazendo Deixa o que está falando Eu não acho Que isso seja Tem uma privacidade Mas até a página 5 Vamos falar assim Porque a gente mora em casa Nós somos pais Tem que ser responsável Por isso Exato Então nossos filhos Vão ser aquilo Que eles querem ser Mas tem que haver Uma base familiar Tem que haver Essa educação De dentro de casa Exatamente A base de dentro de casa A família Exatamente Deus Eu acredito muito em Deus Eu acho que Tem que haver Deus Dentro da família Independente de religião Nós estamos falando Daqui de religião Mas eu acho que está faltando Muito isso Você como sogro Me fala Não cara Diz que pai Nunca A avó estraga Eu quero estragar Minhas netas Mas como são novos ainda A gente está ajudando Daqui uns 3, 4 anos Eles pretendem mudar Lá fora Ele é americano Ele quer assessor Do Missouri O Calvin E ele quer fazer Pós-graduação Em Dallas Então a minha bonequinha Vai mudar Do país Vai sair Até para criar os filhos lá Infelizmente Ou felizmente Deve ser uma coisa bem melhor Porque do jeito Está indo aqui Mas eu acredito muito O Brasil Tem esperança sim Vai melhorar mesmo Mas vai melhorar muito A minha senhora por isso E vai crescer E tem que crescer Porque a gente tem que pensar No todo No coletivo No Brasil Nesse país Não em outro Mas tem que fazer por todos Então você tem que morar lá Mas é Porque ele é americano Tem as coisas dele lá Vai fazer Então ela também até vai Eu quero Ter logo os netinhos Ainda é cedo Deus é quem sabe Olha que uns 3, 4 anos Tem 28 anos Com 30 e poucos anos Para ser mãe e tal Até experiência de vida Trabalhando Vai estar mais assentada Acredito eu E eu estou louco para ter neto Eu quero estragar sim Mas o filho Você educa Mas eu estragar Não Em casa Quem punha as redes Era a Matilde Ela falava que tinha dois filhos O mais velho e o mais novo Você e a Isabela Eu viajava Falei para a Isabela O filho mais velho Mas novo Porque eu viajava Eu tomava Obrigava Os dois Pó Mas se o pai Deram assim Mas Matilde deixa que deixa nada Tem horda aqui em casa Tem regra Eu trabalhava fora E vinha Eu achava que estando junto Compensava Ela me enrolava Pai deixa Mamãe falou para fazer isso Pai mas só agora é rapidinho A Isabela tá bom Vamos lá A mãe chegava Os dois tomavam esporro Lógico né Com certeza E eu mais velho dançava Coitada da minha querida Matilde Ela cortou um doze Cortou um doze Mas a Isabela foi muito bem educada O pai não estragou não Mas agora quer estragar meus netos Com certeza Ela é uma menina de ouro Se é teu filho uma coisa Imagina a filha do teu filho É uma coisa mais gostosa ainda Minha mãe fala que é um amor assim Que não dá para descrever É uma coisa assim Criou menina linda Você é franca ou não? Não De menina somos Nós éramos em quatro irmãos Ah quatro irmãos então Eu só tenho uma Ele já pensou né E eu também sofri Tem dois netinhos tá bom né A gente ainda tem criança Não é fácil não né Oscar me fala uma coisa Para a gente finalizar Esse bate papo Que tá muito gostoso Eu agradeço de coração Obrigado você Você é um fofo Nossa Se eu já tinha um carinho por você Eu tenho ainda mais hoje em dia Obrigado Bom agora Acabou a novela em outubro Aí eu comecei a fazer os Rony Tá E no Multishow Que foi feio em novembro Até fevereiro A Dona Pedaça É uma participação especial Que eu fiz com a Gretchen Me chamaram Núcleo Engraçado Com Nanini Com o Nico Pereira Com a Bete Faria Que era muito legal Sabe com a Rosicampos Então Um núcleo muito engraçado Eu vou São dois trambiqueiros E um da novela Para tirar a Gretchen De lá né Uma participação Um bolso que convidou Para fazer Muito bacana E aí eu volto Com a minha peça Também tô te convidando Estreou dia 20 de julho A nossa peça Em cartaz Vai fazer dois anos A gente vê São Paulo Mostramos em 2017 O Teatro Safra Quatro meses Aí foi para o Rio de Janeiro Mais quatro meses Aí foi para Salvador São José dos Campos Voltamos para os céus Da prefeitura Que são os teatros Fantásticos Tem 12 céus Doze céus da prefeitura Paramos Voltamos de janeiro A março Deste ano Teatro Fernando Torres Do Teatro Fernando Torres Do Tatu a Pé Estão todos convidados Eu com certeza vou Claro Por favor Eu com certeza Estarei Vai ser muito engraçado Vamos lá Até o primeiro de setembro Oscar muito obrigada Obrigado a você Deus abençoe Um beijo de sucesso Amém Obrigada mesmo Que tudo para vocês Tem uma família fantástica Deus é maravilhoso E é verdade A todos vocês Um beijo Prestigir o canal Essa minha amiga fantástica Aqui Obrigada E que tudo de bom Na tua vida Amém De nós todos Amém E se inscrevam Gente Se inscrevam Dê o seu like Toca o sininho Que está aí Está certo Lembrando Que tem novidades No que tem para hoje Todas as terças e quintas A partir das 20 horas E conto com todos vocês Um beijo Gente Tchau Um beijo Obrigado 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 Até mais Valeu Tchau